O Atlético Paranaense é campeão do segundo turno do estadual. Depois de uma ótima campanha em sete jogos, com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, o Furacão conquistou contra o rival Coritiba a taça Dirceu Krieger, no estádio Joaquim América. Os jogadores do elenco de aspirantes rubro-negro não esconderam a euforia. Muita gente duvidou, acho que tiramos um peso das costas. Quando eles ganharam aqui no primeiro turno, fizeram dancinha, fizeram gracinha. O jogo todo também, ficaram encebando. Deu a lógica. Fala quem é o pai, fala! Muito feliz. O grupo todo merece, não só os 11, nem só os relacionados. Então, fosse familiares, todo mundo que torceu pra gente, esse título é pra vocês. Especial porque pegou o último pênalti. É, eu ajudei o equipe, né, como deveria, porque os meus batedores estavam acertando tudo, então eu também tinha a responsabilidade de pegar. Um jogo digno de atletismo, uma final eletrizante. Mas o time tá de parabéns, cara. A gente sofreu muito. Queria enaltecer o trabalho do Rafa também. Ele teve as costas largas pra aguentar o que a gente sofreu no primeiro turno. Mas ele falava muito em resiliência. E hoje, glória a Deus, nosso time vai disputar a final do Campeonato Paranaense. E vamos comemorar esse título também, porque a gente merece. Olha, festa bonita aí da torcida. Maravilhosa. Só tem que agradecer a torcida, agradecer a Deus e pedir que eles venham apoiar a gente na finalíssima do Campeonato. Além dos meninos, o time contou ao longo do Campeonato com a força de jogadores experientes, como o capitão Marquinho e o zagueiro Paulo André. Cara, mais um título. Falta um, mas esse aqui é importante também, porque é contra o rival. A nossa casa. Estádio bonito, a torcida merecia. Sofrido como deve ser um campeonato. Mas a molecada tá de parabéns pela volta por cima. Chegou um turno brilhante. Um jogo difícil, um jogo tenso. E no final eles conseguiram resistir e persistir. O gol merecido e depois nos pênaltis, toda a tranquilidade de todo mundo. Comandante de um time que lutou até o final, conquistou na raça o empate. E depois na concentração durante os pênaltis, Rafael Guanais não escondeu a emoção. Agradecer, cara. Só agradecer o elenco, a diretoria que nos momentos difíceis estava ali, firme, com convicção do trabalho, do meu trabalho, do caminho que tinha que seguir. Esse é o propósito, cara. Da gente conseguir colocar o time, capacitar, para que mais para frente eles tenham um futuro. A sensação é imensa, principalmente do jeito que começou. A gente conseguir triunfar em casa hoje, um jogo difícil, tão importante para a torcida. Então é uma emoção única que eu não tinha passado na minha vida ainda. E o que acontece agora? Agora o Furacão enfrenta o campeão do primeiro turno, o Toledo. Serão dois jogos, neste domingo, fora de casa, depois dia 21 no Caldeirão, para conhecer o campeão paranaense de 2019. Música Música